E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Coz, seu youtuber aqui de Arraial e hoje eu vou te levar para conhecer a praia mais secreta do mundo. Bora lá? Bom dia para quem esqueceu de comprar sabonete e tomou banho com sabão de coco. Ai, ai, eu estou com a cabeça na lua, gente. Hoje a gente vai sair daqui das prainhas do Pontal da Talai, que tem a escadaria. Ali fica a escadaria, tá, galera? Bem aqui, a gente já passou um pouquinho e a gente vai nessa direção. Mas eu queria mostrar um pouquinho ali em cima para você, que é a Furno das Mulheres. Ali é um lugar muito legal para tirar foto. Vamos dar um pulinho ali, rapidinho ali em cima. Antes a gente ir lá para a praia, para a Praia do Estouro, também conhecida como Enseada da Sogra, tá, gente? Então é essa praia que a gente vai conhecer hoje. É linda demais, demais, demais. E muito difícil, muito difícil de chegar, não só de chegar nela, assim, para chegar nela não é tão difícil. Mas a questão é que ela não aparece. Ela tem dias certos para aparecer. E hoje a previsão é de ser um daqueles dias. Então a gente não pode perder a oportunidade, tá? Tava um solzinho até agora. Olha ali, ó. As prainhas do Pontal da Talai, coisa linda. Tava um solzinho até agora, nublou um caidinho, ó. Mas daqui a pouco essa nebulosidade aqui vai embora. Porque aqui é... Porque ela tá bem fraquinha. Tá bem ralinha. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse espacinho aqui, ó. Olha só que legal, galera. Ó. Olha só o visual daqui. Ó, gente. Entra aqui, ó. Olha que coisa magia. Olha esse pé. Gente, só tomar cuidado, tá? Mas olha... Isso daqui. Olha só, galera. Olha o visual daqui. Dá para tirar umas fotos muito legais. Olha lá. Aquela casinha ali em cima. Olha só que show. Mas dá um nervoso, não dá? Fala aí. Dá ou não dá? Bem, mas vamos voltar agora. Que a nossa intenção é filmar o máximo aquela praia. Aproveitar o máximo. Então a gente tem que ser cedinho. Porque a maré está baixa ainda. Então a gente tem que aproveitar para ir enquanto a maré está baixa. Depois que sobe, não tem mais praia. E aí a gente não consegue mais ter aquela praia secreta para a gente. Pessoal. Gente. Eu aposto que quase a maioria não conhece, hein? Quero ver. Escreve aqui nos comentários se você conhece ou não conhece. A maioria não conhece. Ó, e aproveita. E inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação para estar por dentro de tudo que rola aqui em Arraial, hein, gente. Pegar dicas iguais a essa, ó. Dicas sensacionais. Para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificação. Que aí o YouTube vai recomendar vídeo meu para você. E aí você vai estar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Todas as dicas. E esses pontinhos. Essas praiazinhas secretas, tá bom? Não se esquece, tá? Então, vamos lá. Essa praia, né? Ela é... Como ela depende muito da maré, pode não ter areia. Então a gente tem que ir muito cedo, igual agora. A gente tá cedinho. Indo pra lá. Pra gente aproveitar essa praia. Às vezes não tem banco de areia ali na parte da praia. Às vezes tem um banquinho de areia. Ali é muito complicado. Então é de exato. Tem que saber. Vamos torcer para que dê tudo certo. Ontem eu dei um passadinho lá. Como passei de barco. E vi que ela tava aparecendo. Só que na hora que eu passei com o barco. Ela ainda tava alta. Porque a gente passou ali por volta de meio dia. Medi pouco. Gente, olha esse visual aqui. O solzinho. Sai, solzinho. Pra mostrar a água. Gente, a água tá cristalinda. Eu falei que está linda? Também, cristalinda. Ela tá linda demais e cristalina. Olha só isso, gente. É porque falta o solzinho abrir. Que aí ela fica brilhando. Brilhando. Coisa linda, né? Hoje tá perfeito essa praia. Mas daqui a pouco abre. Tá vendo? Pra lá tá aberto. Pra lá tá aberto. E pra cá agora eu não lembro. Mas vamos lá. Que bateu o ventinho e leva tudo embora. Gente, torce aí. Torce pra gente consiga. Que a gente consiga chegar nessa praia. E ela esteja 100%. Com areia. Pra eu mostrar certinho pra você. Vou mostrar onde que entra. E aqui, ó. Só quem conhece essa praia. Pessoal daqui. Pessoal de fora. Não conhece essa praia, tá? Porque ela realmente não é convencional. E a gente tem que descer uma trilhazinha assim rapidinho. Pra chegar até ela. Mas eu vou mostrar tudo pra você. Ela tá por dentro de tudo. Aqui de arraial. Então aproveita, ó. Compartilha também esse vídeo pro seu amigo. O grupo da família. Joga lá no grupo. Joga logo lá no grupo dos amigos. No grupo da família. Me dá aquela força. Fazer um favor. Isso me ajuda bastante, tá gente? Esse compartilhamento dos meus vídeos me ajuda bastante. Então se puder, eu vou ficar muito grato. Pra você. Tá bom? Olha só. Aqui também tem uma pedra. Muito legal. Dá pra fazer mais fotos aqui, ó. Ficam bem legais. Olha lá o solzinho abrindo lá pro cantinho, ó. Aqui, tá vendo essa pedra? A gente sobe nela aqui, ó. Ó. Que visual, hein? Olha que coisa linda, gente. E o ventinho tá chegando. Olha só. Que legal o que a água fez, ó. Moldou a pedra. Muito interessante. Vamos descer aqui. Jogar pra não cair. Pra não passar vexame aqui. No vídeo com vocês, né? Se eu cair, eu não vou cortar não, gente. Ai, ai. Mas não fica torcendo também pra eu cair também. Porque eu fiquei... Ah, o Tomás que o Bruno cai também pra... Botar uma... Pra gente brilhar ele lá. Gente, olha a cor d'água como que tá aqui, ó. Gente, tá muito cristalina. É porque eu não sei se pelo vídeo Você vai tá observando isso direitinho, né? É... Mas... Acredito que sim. Vamos lá. Ó, daqui já começa... A gente começa a ver A Praia do Farol. Aqui, olha lá, ó. É a Praia do Farol. Pra mim, eu acho ela a mais bonita praia de todos. Eu sou apaixonado por aquela praia. Você... Você que já veio pra Arraial. Qual praia você prefere? Qual é a melhor praia pra você? Minha mãe, por exemplo, ela gosta da Praia do Forno. A favorita dela é a Praia do Forno. E pra mim, eu acho que a Praia do Forno não é a segunda. Ela tá disputada entre a Praia do Forno e as praias do Pontal Talaia, né? Aí, esse caminho aqui que a gente tá fazendo, gente, ele vai dar lá no Boqueirão também. Caso a gente não consiga, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Tô confiante. Você vai saber, né? Pela Thumbnail, você vai saber se a gente chegou lá ou não. Mas, caso a gente não consiga, eu vou te mostrar o Boqueirão. É um lugar show de bola. Gente, notícia boa. Tem praia. Olha ali, ó. Ela tá aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, escondidinha. Escondidinha. Vamos aproveitar. Eu acho que eu só vou ter que me molhar um pouquinho. Mas não tem importância não. Eu me molho pra vocês. Eu me molho pra vocês. Vamos lá. Hoje, quinta-feira. Hoje tá um dia bom. Gostoso. Olha o sol. Olha o solzinho saindo, ó. O solzinho daqui a pouco ele abre. Total. Eu quero mostrar aquela praia com o sol, gente. É. Olha, de cair o queixo. Tá vendo? Estradinho de terra aqui. Muita gente para carro, tá vendo? Pra ir pras praias pontais da salaia. E o Boqueirão, ó. Olha. Olha só, gente. Vamos chegar ali mais perto ali na frente. Olha só o contorno da diferença entre profundidade das águas. Olha como faz um contorno bonito. Eu acho lindo. Eu fico admirado. Olha só. Parece um quadro, né? Olha esse contorno aqui, ó. Entre o azul mais escuro, que é uma água bem mais profunda. E esse azul mais claro ali, ó. Lindo, né? Eu acho muito lindo isso. Ó. Só faltou agora o solzinho mesmo. Daqui a pouco ele sai. Vamos esperar. Vamos esperar que daqui a pouco ele... Quando a gente menos espera, sai o sol. Aí, gente. Comenta aí alguma coisa aí nos comentários. De onde vocês são? Que muita gente ainda não me falou de onde é, hein? Se já veio pra Arraial, se pretende vir pra Arraial... Quando vem, vai escrevendo aqui que eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, às vezes, um cadinho. Tá? Mas é porque eu tô muito atolado. Mas... Normalmente eu faço tudo rápido. Lembrando que se você quiser fazer passeio de barco... Passeio de bugue, quadriciclo, ó. Entra, mergulhe, entra em contato comigo. Tá? Pra fazer a sua reserva. Olha, pessoal. Olha só que legal, ó. Proibido retirar plantas nativas, tá? Tem gente que vem aqui e tira um... Tira um cactuzinho. Ó. Não pode, tá? Vamos lá. Tem essa ruazinha pra cima. A gente vai entrar nessa daqui de chão, tá? Quebrado. Tem aqui tudo, ó. Ixi. Brabo, hein? Brabo, hein? Ih, lascou. Como que a gente passa nessa força aqui? Lascou. Vixe Maria. Deixa eu ver se dá pra ir pelo canto. Ih, já afundei meu pé aqui. E hoje, literalmente, hoje eu vim de... Ó, vi um barulho aqui, hein? O bicho é grande. O bicho é grande. Vocês ouviram daí? Como que eu fico, hein? Ih, agora lascou mais ainda. E agora? Como que passa nessa? Vamos ver. Ai, ó, gente. Isso vale um like, hein? Um like, se inscrever e compartilhar esse vídeo, hein? Nossa, senhora. Vamos pelo cantinho aqui. Nossa, molhei meu pé todo, velho. Eita, lasqueira. Molhei meu pé. Vamos lá. Dá um pulo aqui. Nossa, gente, sabe aquela brincadeira de criança? Não pisar lá. É igual isso. Aí. Eu acho que agora acabou, que normalmente aqui é mais pedra. E aqui acaba... Depois daqui acaba tudo. Ai, ai. Revivendo a infância aqui, hein? Olha só, gente. Tá vendo? Esse camisinho é show de buella. Muito show de buella. Isso não é buella, né? Em espanhol é pelota, não é? Quem é bom de espanhol aí? Escreve aqui nos comentários. Tá vendo, gente? Aqui, tô te mostrando uma braiazinha secreta. Secretíssima. Olha lá, os passeios de barco, ó. Vindo tudo ali, ó. Ih, lasco. Aqui eu acho que não tem nem jeito, gente. Eu vou ter que entrar dentro d'água. Porque, olha... Tem muito mato do lado. Eu acho que eu vou ter que entrar dentro d'água. Pô, você podia ter ido pelo outro caminho ali. Mas vambora. Ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pular daqui pra lá, ó. Só que eu tenho que dar a só de não escorregar porque ali tá molhado. Porque se eu escorregar, eu vou levar um tombo. Eu vou cair dentro dessa poça. Vai ser... Nossa Senhora, vocês vão rir demais. Ai, vamos lá, né? Um... Ai, Jesus. Dois, três e... Foi! Ah, vocês estão torcendo, né? Que eu caio aqui, né? Ixi, aqui é bravo. Tá vendo, gente? Por isso que é a praia secreta. Praia mais secreta. Molhei. Nossa Senhora. Me molhei toda aí. Eita. Ai. Oi, Cirila. No último trechinho. No último trechinho de água, hein? Aí. Com o pé todo molhado. Vixe Maria, brabo, hein? Ai. Mas tá bom, tá bom. Aventura. Olha, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E ali, ó. É a nossa praiazinha secreta. A gente vai descer ali. Olha a cor dessa água. Olha isso, gente. Impressionante, né? Vamos aproveitar que ainda tem praia. Pouquinha, mas tem. Tá? Pra ir lá, ó. Tem até uma motinha ali. E acredito que seja um cabista aqui, que deve ter ido pra lá. A gente sempre parou a moto ali, tá vendo? Mas simbora. Vamos curtir. Tá ouvindo barulho aí? Tá ouvindo barulho aí, d'água? Não entende? Olha os urubus aqui. Nossa, vai espiando esses urubus aí. E, ó. Pra cá fica o boqueirão que eu falei. É só ir reto aqui, ó. Aqui já é o boqueirão, tá? Aqui tem uma vista sensacional aqui pra direita. Quer dar um pulinho lá? Vamos dar um pulinho pra ver? Vamos dar um pulinho lá. Só vai dar uma... Uma bisoiada pra ver como que tá? Mas hoje tá quente, hein? Ó, ó. Solzinho aparecendo, ó. Ó. Ó, ventinho tá batendo aqui, ó. Aqui tem mais vento um pouquinho. Porque aqui é aberto, tá? Pra esse lado de cá, ó. Então é aberto. E olha só. Vamos aqui no boqueirão. Tem mais parte pra lá, tá? Que aí você vai ir lá no boqueirão mesmo, tá? Literalmente. Que aí você entra por uma trilhazinha aqui. E vai lá. Mas vou mostrar aqui pra você. Olha esse visual, gente. Olha esse horizonte. Olha. É lindo demais, né, gente? E dá pra tirar umas fotos bem bonitas aqui. Olha. Tá vendo aqui? Até pra cá tá um pouco de neblina. Mas no finalzinho ali, ó. Tá bem... Tá com bastante sol, né? Estranho. Ah, Lalo. Já tem um barquinho de pesca aqui no finalzinho. Olha o visual daqui. Olha essas pedras aqui de baixo. Como tão bonitas. E lá embaixo, ó. Praia Grande, ó. Praia Grande. Mais dois ídios do francês ali. Show de bola, né? Vamos? Vamos voltar. Vamos descer a trelinha. Da... Nossa. Praia dos Touro. Enseada da Sogra. Quer ver se vocês conhecem ela. Já conheci ou não, hein? Quem baixou meu e-book já conhece. Se você ainda não baixou, baixa meu e-book. Aproveita que é gratuito, hein? Então... Vamos descer ali. Ó, gente. Aqui, ó. Chegando no bloqueirão. Tá vendo? Tem uma trilhazinha aqui, ó. Escondida, tá? Essa trilhazinha aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai descer até lá embaixo. Ó, cheio de tartaruga lá, ó. Duas tartarugas imensas ali, olha. Não sei se dá pra ver na filmagem. Eu acho que não dá pra ver. Tá muito longe. Mas vamos descer. Olha esse visual, gente. Eu quero que você sinta como se estivesse aqui comigo. Olha só, a gente descendo essa trilha. Olha só que coisa mais linda. Olha esse cenário. Só tem que tomar cuidado um pouquinho. Porque tem uns cactos aqui, né? Às vezes você pode bater num cacto. Mas olha esse cenário, gente. Perfeito, né? Eu não vou nem falar nada. Quero que só que você curta aí. Na sua casa. Se você está vendo pelo celular, pela TV. Só curta. Aproveita, se tiver 4K, já bota em máxima resolução. E se não tiver também, bota em 4K. Porque mesmo assim a qualidade fica melhor. Tá? Eu percebi isso. Quando eu boto... Eu não tenho TV em 4K, né? Mas quando eu boto em 4K, parece que melhora a resolução, né? Com certeza deve melhorar sim, né? Porque a qualidade do vídeo fica melhor. Olha só, gente. Que show de bola, né? Ai, ai. Muito lindo aqui. Ó. E pra lá, ó. Já está começando a abrir, ó. O tempo. Vou até ficar um pouquinho na praia. A gente vai curtir. E hoje a gente vai mergulhar nessa praia. Bora? Vamos mergulhar comigo nessa praia? Vamos ver se essa água está quentinha. Ontem estava mais ou menos. Eu vou te falar que não estava tão quentinha a prainha. Porque eu passei na prainha ali. Que por causa que eu passei de barco. Não estava tão quentinha. Ih, agora tem que tomar cuidado aqui. Isso aqui escorrega pra caramba. Essa ali que está molhada. Essa terra que está molhada aqui, ó. Ela não estava tão quentinha, tá? Ela já teve melhor dias. Melhores dias. Aqui, ó. Começa. Vai ficar. Vai ficar complicadinho. Daqui a pouco a gente entra nas pedras, tá? Aí tem o trechinho de pedra aqui. Que a gente vai ter que entrar nas pedras aqui. Olha só que show, gente. Ó. E a maré já está começando a subir, ó. Aí, ó, ali, ó. Aquele lematinho, ó. Tem um rapaz vindo ali. Que eu acho que ele estava pescando de... De pesca... De arpão, né? Olha a coisa dessa água, gente. Olha a claridade dessa água. Absurdo, né? Absurdo. Ai, quase caiu. Ai, ai, quase. Essa foi por pouco. Ó, agora a gente entra na parte das pedras. Deixa eu pegar nessa pedra aqui. Gente, estou escorregando aqui. Aqui não posso escorregar, não. Mas pedra é complicado. Deixa eu ver se eu vou por aqui. Só que está com onda. Não sei se... Aí é o problema. Deixa eu ver aqui por cima. Que é melhor, velho. Eu estou pensando em ir por ali, ó. Ir por ali. Vamos sair um pouquinho daqui. Aqui. Aqui. A gente já desce aqui. Para mostrar para vocês. Essa água está boa? Está gelada hoje? Não. Está quente? Já lá está gelada. Aqui está boa. É? Só quero ver se... Se vai ser 100%. Gente, já que eu estou com o tênis molhado mesmo, a gente vai entrar com o tênis molhado mesmo. Vamos molhar esse tênis. A gente vai ficar um pouquinho. Sempre ficar de olho aqui, tá? Para a maré não encher e a gente fica ailhado aqui, né? Imagina. Fica ailhado aqui nessa praia. Eu só vou ter que ver o celular, tomar cuidado com o celular e ver as ondas, ó. Aqui é meio complicadinho. Olha. Eu vou entrar, eu acho que é aqui, gente. Vou dar um pulinho ali. Para mostrar para vocês. Oi, oi, oi. Olha a água. Viu só? A gente tem que esperar o momento certo. Vou... É, vou pular aqui. Só que aí só vou dar uma descida aqui que está escorregando pra caramba. Pegou meu celular, lascou. Secou? Vou secar meu celular agora. Gente, peguei o celular. Eu pulei na hora errada. Pulei na hora errada, hein? Oi, gente. Vamos lá naquela praia de secreto. O celular molhou todo. Espero que sobreviva. Acredito que sobreviva. Gente, vale um like, hein? Vamos entrar agora que agora eu vou me molhar legal porque agora tem que passar por essa pedra aqui. Ali é um pouquinho mais fundo. Vamos correr, ó. Deixa a onda passar. Tem que esperar a onda passar, ó. Essa grande, ó. E agora vamos. Corre, corre, corre. Ui, ui. Aí, aí, ó. Chegamos na praiazinha. Ah, gente. Não vale aquele like. Não vale aquele compartilhamento, não. Olha só que eu estou passando aqui pra fazer esse vídeo. Por isso que ela é a praia mais secreta do mundo. Olha só. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Ali, ó, tem tem uma partezinha até que é melhor. Mas hoje a maré está um pouquinho alta, tá? A maré está um pouquinho alta ainda mas a gente conseguiu pegar ela pelo menos com a areia. A gente vai ficar muito tempo aqui porque a gente tem que voltar, né? E olha só que legal. Que coisa linda aqui, ó. Ó, solzinho vindo, ó. Ó, solzinho. Solzinho saindo, ó. E aqui tem um lugarzinho secreto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que legal, ó. Olha só que legal. Essa gruta aqui, ó. Tem uma pedra aqui, ó. Igual a Indiana Jones. Tá vendo? Olha só que show, galera. Olha, ela vai até lá embaixo, ó. Dá um nervoso, não dá? Olha só que show. Olha a filmagem daqui, ó. Se você estiver vindo, ó. Olha que filmagem que dá isso daqui, ó. Que coisa linda, olha. Olha só que show. Olha só que show. Perfeita, né, gente? Perfeita. É uma praia muito boa, ó. Mas, gente, essa praia aqui, venha só com guia, tá? Ó. Venha só com guia, porque você viu que você tem que saber da maré e mesmo eu sabendo da maré olhando tudo certinho viu o perrengue que a gente passou ali naquele cantinho, né? Então, gente, venha sempre com guia, tá? Nunca se arrisque nas pedras. Não se arrisque, tá? Venha com guia que é o melhor que você faz, tá? Eu vou dar um mergulhinho nessa água. A gente vai dar um mergulho nessa água porque também a gente veio aqui pra não mergulhar nessa água. Tudo bem que eu já mergulhei tecamente, né? Mas, vamos dar um mergulhinho nessa água. Deixa eu botar as coisas aqui. Vou botar as coisas aqui. Vou tirar a roupa. Calma, calma. Vou tirar a camisa, é o short e a gente entra na água. Já estou preparado aqui. Vamos entrar nessa água que deve estar uma delícia. Vamos curtir um bocadinho antes que a maraga suba que a gente ainda tem que voltar, né? Vambora! Gente, olha que delícia, gente. A água está muito clarinha, olha. Olha o meu pé aqui, olha. Muito clarinha. Só faltou mesmo o sol. Hoje, não sei se o sol vai abrir. Legal ou não, olha. Está muita nuvem. Tem muita nuvem aqui. Olha, a água está média, tá, gente? Ela não está nem fria, nem quentinha. Ela está média. Para o pessoal que não está acostumado, ela está fria, tá? Mas aqui, como a gente já conhece a temperatura das águas, né? Ela... Essa água está bem quentinha para a temperatura de hoje, tá? Viu, gente? Olha só que coisa... Que lugarzinho delicioso. Só quem é daqui mesmo que conhece. Só que não venha... Gente, ó. Por favor, tá? Não venha sozinho. Venha com um guia. Se quiser, entre em contato aí. Vou deixar aqui na descrição. Entre em contato comigo que eu te indico um guia para vir para cá, tá? Não venha sozinho, tá? Você viu que ali é complicado. O guia vai te mostrar certinho ali a descida da pé e tudo mais. Eu já vim aqui. Foram... Acho duas vezes. Uma vez. Não lembro. Mas como aqui é difícil de chegar, eu quase não venho para cá. Porque aí tem que ter essa maré, ó. Tem que estar com a maré baixa. Olha só que praezinha show, né? Então ela tem que estar... Tem que estar tudo favorável, tá? Tem que estar com pouca onda, tá? Vem de manhãzinha que é mais cedo. Normalmente a maré está mais baixa. Então tem esses fatores todos. Então contrate um guia, gente. Vale a pena, vale a pena. Vem curtir aqui com o guia. Ele ainda tira a foto pra você. Olha a claridade da água. Olha isso. Tá muito clarinho, gente. Muito clarinho. Tá uma delícia, olha. Olha isso. Show de bola, né? Faltou só o solzinho pra gente. Não tem importância não, aí. Mostrar essa praia perfeita, paradisíaca pra você. Ela é tão bonita que não precisa nem de sol. Show de bola, né, gente? Olha, galera. Vamos entrar um pouquinho na água, ó. É muito boa, muito boa essa água, gente. Ai, ai, é um paraíso isso aqui, velho. É um paraíso. A Arraial tem seus cantinhos secretos aí, ó. E só realmente quem conhece, hein. Mas e aí, gostou desse vídeo? Se gostou, já curta, inscreva-se e ative o sininho de notificação pra estar por dentro de tudo que rola aqui em Arraial e pegar dicas sensacionais como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.